Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito, porque muitos acidentes têm acontecido na cidade, conforme a gente tem relatado aqui todos os dias. E uma mulher, gente, ela ficou ferida após ser atropelada por um ônibus na manhã de ontem aqui em Três Lagoas. Mais um acidente envolvendo ônibus, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Mais um acidente envolvendo ônibus e da mesma empresa, Ana, que foi ocorrido sexta-feira lá, naquele acidente com os adolescentes. Desta vez, o caso aconteceu ali no Novo Oeste, onde o micro-ônibus estaria na rua Abílio Siqueira Campos, da antiga Kixeramobim, quando no trajeto Novo Oeste-Santa Luzia, o motorista de 60 anos disse que teria tentado fazer uma conversão à direita, colidido na ciclista de 18 anos e a derrubado no chão. A ciclista disse que estava na rua lateral para acessar a rua Kixeramobim, quando foi atropelada pelo veículo que, ao fazer a conversão à direita, acabou invadindo a pista contrária. Ambos os relatos foram anotados pelos policiais que registraram o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o SAMU foi chamado para socorrer a vítima, porque ela teve escoriações, teve ralados pelo corpo e precisou ser levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde passou por exames médicos, ficou em observação e, posteriormente, foi liberada. Após prestar esclarecimento, o motorista foi liberado e o boletim de ocorrência foi feito por lesão corporal e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pela área. O que chama a atenção, Ana, são os acidentes, desde os mais simples até os mais violentos, que são causados por desatenção ou, às vezes, por simplesmente negligência. Às vezes, o condutor que tem aquela parcimônia de não parar o veículo, esperar o outro passar, chegar na preferencial, parar para esperar, quem está na preferencial passar na frente, o que está mostrando para a gente, Ana, é que o trânsito está violento, as pessoas estão com a forma de não se preocupar com a integridade do próximo, o pessoal está colocando os veículos para passar para as preferenciais, semáforos vermelho, excesso de velocidade. Já, a outra hora, Ana, aquela situação que as pessoas valorizavam ali o bem do veículo, manter-se enriscado, sem alguma avaria, quando ia fazer a venda ou a compra de um veículo, sempre se falava ali, esse nunca foi batido. Hoje, parece que até os veículos, os proprietários já perderam um pouco também aí de interesse e estão colocando aí para servir como arma de guerra nas ruas. Infelizmente, a gente vê que acidentes estão acontecendo, às vezes, por falta de respeito às leis de trânsito e também, às vezes, por falta de atenção, porque acabam levando pessoas para as unidades hospitalares e ocasionando situações como essa que vão parar na delegacia, vão virando boletins de ocorrência. Alguns viram inquéritos policiais e alguns ainda acabam terminando em óbito, deixando uma família de loto, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Muitos acidentes de trânsito. Infelizmente, agora, mais um acidente. E hoje a gente vai falar muito ainda sobre esses acidentes. Vamos conversar, inclusive, com a polícia militar sobre as blitz que têm acontecido aqui em Três Lagoas, porque realmente está preocupante a situação, inclusive, né, Alfredo, aquele motorista que se envolveu em um acidente na BR-158 neste final de semana, infelizmente, também morreu, né? Isso, Ana. Enquanto estávamos aqui apresentando a notícia daquele trágico acidente, onde a vítima de 56 anos acabou tendo lesões graves, o corpo médico no Hospital Auxiliadora lutava para mantê-lo com vida. Às 6h30, o Reinaldo da Silva Marques, que tinha 56 anos, sofreu uma parada cardíaca enquanto estava ali no pronto-socorro do hospital, aguardando por uma evolução no quadro para poder ser transferido para a UTI. Quando foi tentado aí as massagens cardíacas para tentar mantê-lo com vida, mas os médicos não conseguiram reverter o quadro e foi decretado ali o óbito dele às 6h30, devido a uma parada cardiorrespiratória. Mais um acidente em rodovias de Três Lagoas, dessa vez na BR-158. Ontem eu conversei com o Mariana para perguntar sobre aquele tríceps que está sendo reformado, porque os motores utilizam a situação da reforma da pista como uma válvula de escape para falar sobre os ocorridos de acidente. Ele me relatou, Ana, que a empresa que foi contratada para fazer a recapagem desse trecho, ela foi responsabilizada de manter a integridade dos usuários e tem um padrão ali de serviço a ser seguido, que é fazer a sinalização com placas de obra na pista, a redução de velocidade, que em trechos como esse, aonde a velocidade natural é 80 km por hora, quando o trecho está em obra é de 50, às vezes até 30 km por hora, por conta da pista estar recebendo uma nova recapagem, às vezes está com degrau, às vezes está com maquinário. Então é necessário a redução, por segurança, dos veículos que utilizam e manter a distância dos veículos, um para a frente do outro, por conta do risco de frenagem brusca, evitar aí um engavetamento desses veículos. E, segundo ele, sábado ele teria ido até o local onde ele teria notado que estavam com as sinalizações e uma das demandas que as pessoas estavam cobrando, pedindo que era as faixas serem pintadas, ele relatou que nessa segunda-feira, ontem, já seria iniciado o trabalho de pintura. O trabalho de recapagem, ele tem uma fase que é feito ali, primeira raspagem do asfalto antigo, depois feito a preparação da base e posteriormente aplicado a massa de asfalto quente e posteriormente feito ali as outras camadas e depois do tempo correto de cura, que é necessário um tempo para secar, para quando for passar a tinta, ela ser fixada e não acabar se desplacando, se soltando e não dar aí um trabalho dobrado e acabar ficando um serviço de má qualidade. Então é necessário esperar esse tempo e posteriormente a esse trabalho de aplicação da massa asfáltica, os trabalhadores da terceirizada, que estão responsáveis por aquele trecho até o termo da obra, já teriam feito as marcações e ontem seria feito o início da aplicação das tintas para fazer a demarcação de cada faixa, a faixa de enrolamento e também a de balizamento, que é o limite lateral das vias. Mas o que chama a atenção, Ana, é que por ser uma área muito movimentada, onde passam, de acordo com o próprio Marinho, mais de 5 mil veículos ali diariamente, por conta dos ranchos da fábrica que existe ali de celulose e papel, o tráfego grande de veículos grandes e de veículos com passageiros, porque muitos daqueles moradores vêm até a cidade trazer os filhos para a escola, acaba causando ali um certo complicador para os usuários, porque muitos acabam colocando a pressa acima, acima da segurança, acabam forçando ultrapassagem, acabam entrando em curvas acima da velocidade, quando vai tentar corrigir o veículo, acaba entrando aí no sentido contrário da pista e acabam correndo o risco de sofrer um acidente. Infelizmente, temos esse número trágico que ocorreu e vai ficar agora para a polícia civil fazer o trabalho de investigação desse caso, Ana. Então, Alfredo, mas a gente fala agora de um furto, né? Mais uma vez, uma igreja evangélica aqui de Três Lagoas foi alvo de furto? Isso mesmo, Ana. Ontem foi registrado na terceira delegacia de polícia civil o furto de uma mesa de som que foi subtraída de uma igreja após os fiéis que façam o trabalho ali de cuidadoria do local, chegar, abrir as portas do tempo, perceber que ele tinha sido violado e essa mesa de som gigantesca teria sido levada por criminosos. É uma mesa de som grande, requer aí mais de uma pessoa para carregar, um veículo para levar que não daria para levar na rua de bicicleta. E chama a atenção, Ana, que não é qualquer pessoa que vai comprar um objeto desse. O objeto desse aí geralmente já tem cliente certo. Ontem, após os fiéis que cuidam desse templo perceberam o furto, foram até a terceira delegacia de polícia civil aonde registraram o crime. A igreja fica na antiga Avenida Ponta Porã, ali próximo ao Seste Senat, próximo à BR-262, na Ranulfo Marques Leal, aonde esse templo teria sido violado. E agora a polícia vai investigar o caso, um trabalho conjunto entre a terceira delegacia de polícia civil, segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pela área, e também pelo SIG, setor de investigações gerais, que geralmente auxilia as delegacias seccionais nas investigações aonde precisa fazer o levantamento de informações, captura de imagens para identificar os autores dos crimes e tentar recuperar os objetos subtraídos. Tá certo. Obrigada, Alfredo, pela tua participação sobre esse caso.